Bruno, eu quero saber, quantas etapas nós teremos nesse concurso? Muito simples, como a maioria dos concursos policiais, nós teremos aqui duas etapas. A primeira etapa será composta por seis fases. E a segunda etapa é o famoso CFP, o curso de formação profissional junto à academia de polícia civil lá no Distrito Federal. Então são duas etapas, a primeira é a que o pau quebra mesmo e a segunda já é mais tranquila, você já vai estar lá na academia, mas a academia é a etapa do concurso, assim como ocorre na Polícia Federal. Aliás, a Polícia Civil do Distrito Federal tem um regime muito próximo ao da Polícia Federal, em termos legislativos, inclusive, nós vamos ter a academia de polícia como etapa do concurso. Mas é bem mais light do que a primeira etapa, que é composta por seis fases. Bruno, tá na tela? Quais são as fases dessa primeira etapa do concurso de agentes de Polícia Civil do DF? Primeira, prova objetiva, vamos falar dela daqui a pouquinho. Segunda, prova discursiva. Ah não, Bruno, tem discursiva. Tem, mas é tranquila. C, exames biométricos e exames médicos. D, prova de capacidade física, teste físico, TAF. E, avaliação psicológica, exame psicotécnico. E F, a sindicância de vida pregressa e a investigação social. Perfeito? Como normalmente acontece nesse tipo de concurso, não existe prova oral para carreira policial de apoio, como é o cargo importantíssimo de agente de Polícia Civil do DF. Tranquilo? Para carreira policial de Manaus, você se deve ter de novo?